Tô aço! Aqui no Brasil, meu Deus! Isso é Gerai, o Ayo, DJ Fox, vagabundo Receba! Dá medalha de ouro pros moleque que são os melhores do mundo O melhor do brasileiro e de golaço do mundo O melhor jogador do mundo É o cara da louva de predê Receba, caralho! Receba, caralho! É o cara da louva de predê É, 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 é Eu tô no vale, é muito louco, eu cheio de negoci na mente Ela para, sensualiza, vem jogando na minha frente Empinadinha com a mão no joelho, ela faz soliço Empinadinha com a mão no joelho, ela sensualiza, ela faz a... Empinadinha com a mão no joelho, ela sensualiza e faz assim Avisa que em Goiânia o paguio vai pegar fogo Avisa que em Goiânia o paguio vai pegar fogo Ana norão é se o paguio vai pegar fogo Ana norão é se Deixa avisado aí que não tá na pista de não retar pra gente pegar, tá ligado? Sim! É assim É assim A consequência de vilão é não poder se envolver Que eu voto as mina pra sentar Eu voto as mina pra sofrir Eu voto as mina pra sentar Eu boto as minhas pra sofrer, eu tô tranquilão Eu não quero guerra, eu tô tranquilão Eu não quero guerra, tô vivendo É melhor fazer tocar do Vareche Eu tô vivendo, é melhor fazer tocar do Vareche Eu tô tranquilão, hoje eu não quero guerra Tô vivendo, é melhor fazer tocar do Vareche Receba, gol de prata, eu tenho que ganhar o prêmio de melhor do Brasileiro E de golaço do mundo, o melhor jogador do mundo É o prêmio da Luz de Preta Tchau! 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 Tchau!